Oi, gente, tudo bem? Olha lá, eu mesmo, Silvete Montilla, começando mais uma Espuma com Montilla. Hoje eu tô trazendo um convidado lindo, novo, maravilhoso, do samba. Ele é Mestre Sala, da Portela. Estou aqui com o Marlon. É Marlon o quê? É, Marlon Lamar. Marlon, olha a coisa fina, a coisa chique. Marlon Lamar, é isso? Isso. É, tem alguma descendência? Americano. Oh, gente, podemos conversar. Tchau, amor. É não, isso é italiano? Deixa pra lá, né? What's your name? My name is Marlon. Marlon, esse menino lindo, que eu tive a oportunidade, já conhecia ele, assim, de ver em desfiles. E tive a oportunidade esse ano, que passou, de conhecer pessoalmente. E achei uma graça, achei uma delícia, vi os trabalhos dele. Ele que era o Mestre Sala de São Paulo, você aqui em São Paulo é Império, não? Isso, eu era Mestre Sala da Império de Casa Verde. Mas como começou toda essa história de carnaval? Na verdade, eu morava na Zona Leste, na cidade de Tiradentes, e aí tem uma escola de samba chamada Príncipe Negro. Príncipe Negro, lógico. Isso, e aí foi lá que eu, mais ou menos, iniciei essa minha paixão pelo carnaval. Com quantos anos? Com nove, dez anos. Foi ontem, né, gente? Vai fazer doze, a louca. Com nove, dez anos. E aí eu tive a oportunidade de, até então, presidente, me convidar pra ser passista de ouro, na verdade. Eu comecei como passista. Da Príncipe de Ouro, aí foi passando por qual? É, da Príncipe Negro. E aí da Príncipe Negro eu tive a oportunidade de ser Mestre Sala da Combinados de Sapopemba. Combinados da minha amiga Yoyo Vieira de Carvalho, que já esteve aqui. Yoyo sabe tudo de samba, de carnaval. É uma enciclopédia, né? Verdade. E aí daí, então, eu deslanchei a minha carreira dentro do carnaval. Passei pela Mocidade Unida da Moca, Dragões da Real, até chegar em Império de Casa Verde. E assim, antes disso, você tem uma outra profissão? Tenho, tenho. Sou biomédico, sou formado, tenho uma graduação, sou biomédico. Aí você juntou isso com o carnaval, ficava nas duas profissões? Eu sempre tenho. Porque é uma profissão, né? Porque o que vocês têm que ensaiar, né? É, no Rio de Janeiro eu não exerço a minha profissão, né? Aqui é biomédico. Não, eu digo, mas eu digo que MES Sala é uma profissão, né? Sim, é uma profissão. Porque assim, eu acho que vocês começam três meses antes do carnaval ensaiar? É, em São Paulo, sim. No Rio de Janeiro a gente começa em agosto. Em agosto. Em agosto a gente automaticamente já começa os nossos ensaios. Mas vamos então começar do início, como biomédico. Você se formou e aqui... É, isso. Eu me formei aqui em São Paulo, na faculdade metodista, faz uns três anos já. E aí trabalhei um ano e meio na minha área. Foi aí que eu recebi o convite pra ir dançar no Rio de Janeiro. Mas como foi isso? Você, a última escola que você passou aqui foi Império. Isso, a Império de Casa Verde. No carnaval de 2016. Você foi campeão. Foi campeão. Foi campeão com a Império e aí recebeu o convite pra ir pro Rio de Janeiro. Como foi isso? Que você... Você já almejava isso? Você nunca imaginou ser mestrado no Rio de Janeiro? Almejar eu já almejava, mas eu achava que não seria possível, né? Porque não tinha acontecido ainda. E ainda tem esse bloqueio, né? De carnaval carioca, carnaval de São Paulo. Não seria um preconceito, mas existe esse bloqueio da aceitação do carnaval paulista. É tudo muito mais fácil vir de lá pra cá do que daqui pra lá. Sim, exatamente. E aí quando eu recebi esse convite, foi uma enorme surpresa, mas claro, muito bem inquista. Quem fez esse convite? A Lucinha Nobre, a minha porta-bandeira. A porta-bandeira. Aí ela acabou saindo da mocidade em 2015. Ficou um ano sem desfilar. Isso, mocidade independente de Padre Miguel. Ficou um ano sem desfilar. E ao retornar, ela lembrou de mim e me convidou pra dançar com ela lá. E aí foi... Foi. Porque aí você teve que mudar toda a sua vida, né? Toda a minha rotina. Família, amigos, relacionamento na época, tudo ficou em São Paulo. Então ela ia pra lá... E aí eu fui em busca de um sonho, né? Vamos colocar assim. E aí hoje você tá lá desde que ano? 2017. 2017, como foi o primeiro ano? Porque eu não sei, se eu estivesse aqui, ela falaria tudo. Porque no Carnaval tem aquela coisa de buscar nota, mestre-sala, tem nota. Isso, principalmente mestre-sala e porta-bandeira, né? Então assim, nesse primeiro ano você teve notas boas? Tive, tive notas boas. Eu cheguei no Carnaval 2017 e fui pra Porta da Pedra, né? Na Série A. Porta da Pedra. Depois que eu fui pra Portela. Aí na minha estreia na Porta da Pedra foi uma nota ótima. Não consegui os 40 pontos, mas acho que pra minha estreia, por ter vindo de outro estado. É, que é complicado. Foi pra mim de fato uma grande vitória. Sim. E aí eu peguei, acho que foram 2.10 e 2.9.9 a minha nota no meu ano de estreia na Sapucaí. E aí desculamos pela Porta da Pedra, conseguimos um quinto lugar e aí disso recebemos o convite pra ir juntos pra Portela. Exatamente. E aí tem como é que fala, gente, não quero errar, você ganhou o estandarte de ouro lá no Rio? Eu ganhei o prêmio do Carnavalesco de Melhora Mestre Sala do Acesso em 2017. Que legal. Isso. E aí, como é o nome dessa? Luciana Nobre. Luciana, ela é irmã do Dudu Nobre. Isso, a Luciana Nobre é irmã do Dudu Nobre. E aí essa parceria ficou... Ficou, já vamos pro terceiro ano, né, terceiro destino. Esse ano agora, 2020, você continua. Continuo. Estamos juntos com a Portela, fomos renovados. O Carnaval de 2019 foi ótimo, né, pra gente. 40 pontos, a visibilidade que foi aquilo que a gente esperava, foi tudo positivo. E assim, você fica tipo seis meses aqui em São Paulo, seis meses lá, vai e volta... Na verdade eu sinto muita falta na minha família. Você tem família aqui ainda? Isso, eu tenho, tenho minha família aqui ainda. Então sempre que eu posso eu tô por São Paulo. Aí quando eu tenho um compromisso, eu acabo indo pro Rio de Janeiro. Mas, assim, no início de ano, pós-carnaval, meio do ano, até o máximo que eu posso, eu fico em São Paulo. Pra matar essa saudade. E você lá, você mora onde? Eu moro em Copacabana, sozinho. Sozinho, sozinho. Porque Portela é em Madureira, não é isso? Isso, Portela é em Madureira. Gente, Madureira. Eu lembrava de um samba... Ai, falava de ioiô, gente. Ai, não vou lembrar. Eu acho que é aquele... Acho que eu sei qual você tá falando. Falava, ioiô, Madureira. É ótimo esse samba. Eu não vou... É que, como interpretar, eu sou um ótimo mestre sábado. Ai, que bom. Eu também, pra me lembrar, meu irmão, já estive hoje aqui com um menino falando de novelas. Dei assim... E assim, o... E você, aí fica esse tempo no Rio de Janeiro, você mora só em Copacabana. Isso, mora sozinho em Copacabana. E aí, é aquela coisa, né? A gente... Eu vou a trabalho, mas sem aquela falta de alguém. No começo, a solidão deve ser... É horrível. É muito ruim. Eu, hoje, eu já me acostumei. Mas no início, eu sofri bastante. Sim, já tive três anos. A adaptação. A adaptação. A cultura é diferente. Conhecer alguém, fazer amizade. Exato. Amizade, a forma que eles lidam com algumas coisas, é diferente da nossa. Totalmente. A metodologia da cidade é diferente da nossa. Tudo é diferente, né? Ali, eu percebi que, de fato, mudar de país seria, acho que, até mais complicado, assim, em alguns aspectos. Sim, nossa. A gente vai dar um leve break, viu, Marlon? Que aqui a gente tem fazer merchan, que eu tenho meu livro maravilhoso. Não sei se você já tem. Meu livro maravilhoso, que é a terceira edição. Primeira edição, 18 mil. Terceira, segunda edição, 8 mil. E a terceira, agora, não, segunda. Não, terceira, segunda. E a última edição, que é a terceira, agora, 4 mil. Já vendi dois livros. Ai, louca. Entendeu? Então, você que está em casa assistindo, eu, esse bate-papo, com esse menino lindo, que é o Marlon, queira adquirir, como faz? Cinquentinha, manda pelo correio, assim, os seus contatos, seu endereço. E o cinquentinha do livro, e a taxinha, a gente manda para qualquer lugar do Brasil. É o que tem para hoje. Está com dificuldade para ler? Não está querendo? Vai ver nos retratos. Tem várias fotos, escrito pelo meu amigo maravilhoso, Ricardo Gama. Então, adquira o seu já, que já está terminando também. Tá bom? Ô, Marlon, e aí, como a gente estava falando de questão de adaptação, você já está três anos lá, então você, lá você não exerce a sua profissão. Não. Você tem... Como graduação, biomedicina. Biomedicina. Não, que eu não sei o que quer dizer, viu, gente? Sou uma pessoa informada, sou uma pessoa que sei de tudo. E aí, quantas, assim, eu acho que porque, para mim, eu que, eu sou uma cidade alegre aqui em São Paulo, minha escola, meu pavilhão, amo de paixão. Mas eu respeito todas as coimãs, já saí em várias. Mas, assim, eu já saí no chão, hoje em dia, tem que ser no carro e quando terminar tem que ter a pirulha da UICOR para me levar. Preparação. Porque para você, junto com a porta-bandeira, ela também, aquela saia, às vezes as fantasias são pesadas. Quanto tempo é de... É... Sessenta? É, na verdade, o casal fica no máximo na avenida, uns trinta e cinco minutos. Mas mesmo assim... Mas, é, os trinta e cinco a gente dobra, né? Exatamente os sessenta, porque a fantasia faz ficar mais pesado. O calor no Rio de Janeiro faz tudo ficar mais complicado de ser realizado. Eu, particularmente, eu fico uns dois meses só parado e retorno. Que nem, por exemplo, semana que vem eu já retorno em um ensaio específico. Aqui em São Paulo com um professor. Mas... Ah, você faz aula com um professor? Faço, eu faço balé, faço jazz. Ah, legal. Porque é legal, você tem que ter uma preparação de dança, né? Sim, sim, exatamente. E, de fato, a gente está sendo julgado por profissionais que entendem daquilo, né? Então, você encontra um professor de teatro. Um passo errado. É, você encontra um professor de teatro, você encontra um bailarino do teatro municipal, que normalmente são eles responsáveis por não julgar. Porque, às vezes, é um absurdo, né? Às vezes, as pessoas pedem por um décimo, né? Acontece. É uma coisa que é... Posição do pé, parada... O jurado justifica que... Antes de ser mensala, você já dançava, não? Já dançava. Na verdade, dançava, mas não profissionalmente, né? Sim, gostava. Gostava. Sempre gostei de dança. Sempre foi uma área que eu sempre gostei, assim. Dança e teatro é algo que eu sempre gostei. E aí, só juntou, né, gente? A dança, o teatro... Só juntei tudo aquilo que eu sempre gostei de fazer, com a oportunidade de ser mestre e sala, e aí, graças a Deus, deu certo. E esse ano, quando eu te conheci, assim, pessoalmente, você estava fazendo trabalho aqui em São Paulo? Você estava jogando também alguma coisa? É, na verdade, pelo site Carnavalesco, que é um site especializado no carnaval. E eles vieram pra São Paulo pra fazer a análise das escolas de samba, e eu fui convidado pra fazer a análise dos casais de mestre Salipota Mandeira pra esse site. Então, eu avaliei os 14 casais do grupo especial pra eles, uma avaliação técnica, né, pro público. E aí, foi ótimo. Foi a primeira vez que eu pude, de certa forma, ter essa troca de experiência, né, com o público dissertando. E falar de experiência, você teve alguma inspiração de alguma sala de São Paulo, depois do Rio, que seja? Sim, sempre tive, né? Eu acho que é importante o espelho, né? A gente sempre tem que almejar alguém, não que a gente queira ser igual, mas a gente precisa sempre ter uma referência. Aqui em São Paulo, o João Carlos, né, do Águia de Ouro, eu gosto muito dele, me ajudou muito no início da minha carreira, foi meu professor. Eu tive cursos específicos aqui em São Paulo, aqui em São Paulo a gente tem escolas, né, de mestre Salipota Mandeira. Tem dois projetos, um chamado Cisem do Amanhã, o outro a MespBS, que é exatamente Orium, responsável pela criação do profissional, mestre Salipota Mandeira. E no Rio de Janeiro, a Lucinha, a minha porta-bandeira, que eu já almejava, né, já era alguém que eu já acompanhava de longe. E aqui, quando você dançou aqui, quais as portas-bandeiras que passaram? Eu tive a Jéssica Józ, as três, na verdade. A Jéssica, a primeira Jéssica que eu tive, ela não dança mais, mas foi a minha parceira do início da minha carreira, até o penúltimo ano, ante-penúltimo ano da Império, que foram dez anos. Dez anos? Dez anos, fiquei com essa parceria. E aí, após essa parceria, eu tive mais outras duas portas-bandeiras. A Yasmin, que foi embora pro Japão. Coisa fina. Casou e foi embora. E a Jéssica Józ, que é a atual porta-bandeira da Império de Casa Verde. A gente teve um ano de parceria com o Rodrigo. Com o Rodrigo, que foi da Vila Maria. Isso, exato. Olha, gente, eu sou uma pessoa que eu entendo. Gente, nós estamos falando aqui de Carnaval, e eu fiz um musical chamado Cartola, o Mundo é o Moinho. E um dos preparadores foi esse grande mestre Dionísio. Isso, um grande professor, claro. Um grande professor, é um dos responsáveis pelas escolas de criação de um mestre sale porta-bandeira na cidade do Rio de Janeiro. Ele esteve lá no Rio, ele passou com o Gabriel, com a Larissa. Um beijo, viu? Vem pra cá fazer uma espuma, loca. Malon, a gente tem um presentinho. Jarbas! A água tá na temperatura ótima, não tá quente, tá tudo tranquilo, saindo daqui é santa casa. Eu tenho um preparador, eu falo de preparação. Triton, estilo, é pra quem tem. Em nome do Zeca, quero agradecer, a gente, ai, o óculos não vê. Olha, se eu te falar, tira esse óculos, quando eu vi, eu achei, não, pode ir. Eu achei a sua cara, e parece que é o óculos que ele pegou. Coloca pra gente só, e é mesmo. Olha lá, gente, ficou lindo, ficou lindo. Eu, quando eu peguei lá com o Zeca os óculos, eu falei, ai, esse tem a cara do Marlon, acho que ele vai gostar desse. Adorei. Tinha vários modelos pra você, da Triton, põe aqui, a gente guarda. Depois, mais cinco tachinhas de dez, você leva, louca, né? É um presente. Obrigada, Zeca. Se você queira conhecer, loja no Shopping Freycanerca, loja no Shopping Santa Cruz, entre outras, entra lá, www. É, como é o nome da marca? Tritonweb.com.br. Aquela que nem lembra, né? E, assim, olha, é muito gostoso esse programa, qual que eu faço, Espuma com Montilha, assim, pra gente conversar com pessoas que a gente gosta, falar sua experiência de vida, seus trabalhos, seus projetos. Então, assim, é tudo muito rápido, porque internet é aquela coisa. Mas antes da gente fazer o ping-pong, queria que vocês, não sei se tem alguma coisa que você não falou, que você gostaria de deixar aqui. Não, acho que é o que eu sempre digo nas entrevistas que eu dou, né? É referente a sonhos. Acho que todos nós que possuímos um, a gente tem que batalhar e lutar pra que se realize. Então, as pessoas que têm isso como meta, não desistam. Mesmo independente da situação, vai atrás. Vou atrás do meu. Vale a pena. Meu sonho é escorregar no Shopping pra pedir indenização, uma louca. Olha, você é o menino novo. O que signo você é? Virgem. Ai, gente, virginiano. Vou até dar uma afastada, louca. Que as pessoas gostam quando veem pessoas novas, bonitas, que nem você. Tá solteiro, casado. Sou solteiro. Olha lá, gente, o menino, mulheres lindas. Manda um beijo, manda toque de fumaça, louca. E virginiano, de que dia? 26 de agosto. Olha, 26. 26 de agosto. Tem uma irmã que também é de... Ela não é de virgem, ela é de janeiro, dia 25, que é aquária, louca. E agora a gente vai fazer um ping-pong gostoso, mas antes disso eu queria que você deixasse as suas redes sociais pra quem quiser. Você também dá curso? Você dá palestra? Sim, eu dou palestra referente ao meu quesito de mestre Saliporto Mudeiro. Na época, inclusive, dei palestra sobre a minha área também, biomedicina, área da saúde. Então, para as pessoas conhecerem um pouquinho melhor aqui do Marlon, ele vai deixar as redes sociais que a gente vai deixar aí embaixo, que é... Isso, arroba Marlon.lamar é o Instagram e o Facebook tá Marlon Lamar também. Então a gente vai pro ping-pong, coisa que não tem dolor, uma coisa rápida, tudo que eu falar, você pá! Família. Tudo. Carnaval. Amor. São Paulo. Paixão. Rio de Janeiro. Carinho. Portela. Indescritível. Marlon por Marlon. Alegria. Então é isso, gente. Alegria, eu vou terminar aqui com esse sorriso lindo do Marlon, agradecendo a vocês, escutem a nossa página, dê um like, um dislike, toque o sininho, entendeu? Fecha na lata da minha filha, Popovic. Um beijo, tá passada, Marlon, manda um beijo. Beijo, gente. Beijo, gente.